Olá galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação de lives para hoje, domingo, dia 19 de setembro. Se faltou alguma live, claro que você pode escrever nos comentários. Se mais ainda não, confira agora as lives de hoje. E às 12 horas, rola a Super Live com o DJ Márcio Fernandes no YouTube. E ainda, você não pode perder a Super Live da Bárbara B, a partir das 18 horas no YouTube, galera, uma Super Live com o melhor do MPB. E ainda, rola a Super Live do SESC, Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, no YouTube, a partir das 19 horas, a Super Live do SESC. E também, galera, hoje na Globo, você não pode perder a Laís Menezes na semifinal. Você pode votar, vou deixar o link aí na descrição e você vai ficar com o recado da Laís Menezes. Já me apresentamos novamente na semifinal do The Voice Kids. E eu tô passando aqui pra fazer um pedido especial pra todos vocês. Minha gente, quem ainda não fez o seu cadastro lá no site do G-Show, faz logo hoje. É super simples. Ah, e lembrando a todos vocês que amanhã, quando o programa começar e o time tá lá subindo o palco, vocês já vão poder votar muito em mim. Não precisa esperar eu me apresentar. Então, com que todos vocês assistindo, tô sendo muito e principalmente votando bastante em Laís Menezes. Simbora, minha gente! Um beijão pra todos vocês. Um beijão pra todos vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí